Estamos lendo o livro de Êxodo. Vamos começar agora a ler o capítulo 7. Endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Tinha Moisés oitenta anos e Arão oitenta e três, quando falaram a Faraó. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão. Quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-o diante de Faraó, para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com o Faraó e fizeram como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. Faraó também mandou ouvir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então disse o Senhor a Moisés, Obstinou-se o coração de Faraó. Ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com o Faraó pela manhã, e eis que ele sairá às águas. Porteais à beira do rio para o encontrar, e tomarás na mão a vara, que se tornou em serpente. E lhe dirás, O Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me a ti para dizer-te, Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor, Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, Diz-lhe, Arão, Toma a tua vara, e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre as suas lagoas, e sobre todas as suas águas empoçadas, para que se tornem em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim, nos vasos de madeira, como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como lhes ordenara o Senhor. Arão, levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. De modo que os peixes que estavam no rio morreram. E o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber da água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Mas o mesmo fizeram também os magos do Egito, com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó, e entrou em sua casa, e nem ainda isto tomou a sério. Todos os egípcios, pois, cavaram junto ao rio, para achar a água que beber, porquanto não podiam beber da água do rio. Assim, se passaram sete dias, depois que o Senhor ferira o rio.